Oi Cup, tudo bem? Então, infelizmente eu não vou poder ir pra festa com você e mais. Nosso relacionamento não tá dando certo, o problema não é você, sou eu. Então a gente para por aqui. Então a gente para por aqui. Você não vai lutar. Não é sair do lugar, eu corro o mudo e não consigo te alcançar. Sem você meu rádio fica mudo, minha TV fica sem gol, meu violão fica sem som. Sem você meu corpo não reflete mais, me espelho e minha casa cai. Sem você eu perco o chão. Sem você meu corpo não reflete mais. Sem você meu corpo não reflete mais. Sem você meu corpo não reflete mais. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia